Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, vou colocar aqui 4 ovos, 500 ml de leite, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, um pacotinho de queijo balado, tá? Eu tô usando 50 gramas, uma xícara de fubá, tô usando 250, tá? Meia xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento em pó. Vou levar isso aqui tudo pra bater, daqui a pouco eu corto. Aqui eu tenho a forminha, eu montei ela com manteiga e farinha de trigo, agora eu vou levar ao forno, tá gente? Uns 40 minutinhos, 45. Quando tiver pronto, eu volto e mostro pra vocês. Se vocês quiserem colocar coco ralado, pode colocar também, aí vai dar preferência de vocês, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Olha, gente. como ficou lindo, 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 olha, tá vendo? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, espero que tenham gostado, dê seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, na santa paz de Deus, obrigada por tudo, beijo, gente, olha como ficou lindo, deixa eu virar assim, olha, beijo.